A gente não devia demorar tanto aqui, Tobia. A estrada deve estar um breu hoje. Cara, o teu móvel não tem perigo, Anastácio. O diabo ia ser se a gente tivesse indo de charrete. É, mas é capaz do coronel se zangado. A gente tá voltando tão tarde. Amanhã eu explico pra ele. Aqui, Espírito. Você não me contou como é que foi sua posa lá com a Azuca. Você entrou lá pra cozinha tão bravo. E voltou tão manso. Azuca é o amor da minha vida, Anastácio. Sem ela eu não sou ninguém. Tá se vendo. Tá se vendo. Você contar com ela, você parece um bocó, Tobia. Isso mesmo enxerga um parmo diante do seu nariz, homem. Larga de besteira, Anastácio. Ah, não tô falando de verdade, homem. Aqui, a diabo disse que não quer mais se casar com você. E você fica aí tudo dirritido? Ah, não dá pra entender o senhor, não. Ela não quer se casar comigo enquanto a gente não resolver essa questão das terras do pai, Anastácio. E ela tá certa. Não tem necessidade de a gente começar a nossa vida no meio de uma pendenga dessas? Pendenga que o santo do doutor Luiz vai ganhar pra vocês. Você tenha mais respeito por ele, Anastácio. Mas que diabo de eu não ser? Ah, tá certo. Tá certo. Afinal das contas, o doutor Luiz é um homem tão bom, não é mesmo? Quem sabe até vocês vão vir com o pai de um dia. Ó, filha. Tá quentinho? Não quero, mãe. Eu não sei por que aquela sua conversa lá na cozinha, as coisas que você falou pro Tobias. O que que tem, mãe? Você não tava falando de coração, tava, filha? Por amor de Deus, o que que tá acontecendo com você? E eu esfriei com ele, mãe. Não sei por que. Aí eu esfriei. Você confia em mim, não é, filha? Confio. Então me conta toda a verdade, Zucca. É, meio que eu acho que a senhora não ia entender. Como eu não ia entender, minha filha? Eu sou sua mãe. Por isso mesmo. A senhora nunca queria entender. Mas, Zucca, eu tô com o meu coração apertado, filha. Como se alguma desgraça tivesse pra acontecer. Não vai acontecer desgraça nenhuma. Você não falou pro Tobias que você não quer mais se casar com ele. Falou? Eu vou me casar com ele, mãe. Tô prometida pra ele. Ele é um irmão. Mãe, você é um homem bom. E você tá prometida pra ele. Isso basta pra você ter um casamento feliz, filha? Basta. E eu vou me casar com ele, mãe. Mas nunca que você feliz. Nunca. Amém.